Sessão eleitoral aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Estadual Olavo Bilac. Pessoal votando. Aí você vê aqui no quadro. Posteres falando sobre o regime militar, todas as mentiras da esquerda. E aí o pessoal passa para votar. Aqui. Isso aí, pessoal. Aí, ó. Isso aqui é na entrada de uma sessão eleitoral no Rio de Janeiro. Mais aqui, ó. Artistas de censura, milagre econômico, bombas contra o retorno da democracia, corrupção dos deveres militares, a justiça armada. Tudo isso aqui na entrada. Uma sessão eleitoral no Colégio Público aqui do Rio de Janeiro. Abertura política do regime, resistência armada ao regime, casos de tortura, de tortura política. É, todas as mentiras da esquerda. Contadas aqui. Aí o povo, antes de votar, passa e vê isso.